Hoje eu tô aqui no Roblox pra fazer mais um vídeo da nossa série de fazendo skin de uma cor só que eu sei que vocês gostam muito Mas hoje teremos o tema natalino Então nós temos aqui 3 temas misteriosos pra gente fazer a skin de acordo com o tema E o primeiro tema é... Boneco de neve Então vamos lá criar nosso skin Pronto gente, já deixei minha skin pronta aqui Então vamos vir em catálogo E eu acho que tem muita coisa de natal Inclusive já tem até aqui uma aba de natal gente Vamos pesquisar Snow, né, que é neve Pra ver o que a gente acha Nossa, olha esse rostinho gente, que bonitinho Ai, eu já me apaixonei por esse rostinho gente Agora boneco de neve vai ser um pouco complicado Snowman, deixa eu pesquisar que é boneco de neve em inglês Pra ver o que temos aqui Aqui ó, boneco de neve Bom, eu não quero fazer um boneco de neve assim, pronto Eu quero fazer uma coisa inspirada gente Não sei explicar muito bem Olha esse chapéuzinho, que coisa fofa Ai gente, eu já amei Nossa, achei muito fofo Mentira que tem brinco Vou colocar esse brinco também galera Nossa, mais difícil vai ser fazer uma roupinha Mas vamos lá Também tem essa touca de gatinho Mas não me lembra muito boneco de neve Que nem esse aqui ó, que tem um bem na nossa cabeça Ai, também tem uma bolsinha Gente, eu achei tão bonitinho Aqui ó, esse picolé é perfeito eu acho Gostei, gostei Cadê a bolsinha, eu não coloquei? Entendi a bolsinha já Eu não quero colocar muita coisa assim Pra não ficar muito poluída a nossa skin né Ó, esse aqui é rosa Bom gente, ó que legal esse aqui Gente, um corpite de boneco de neve Achei interessante Ó, eu vou remover aqui Mas deixa eu ver o nome Qualquer coisa a gente volta depois Tá, vamos ver em roupas O que a gente acha Ai, tem um boletom Tem um vestido interessante Ai, tem até um sapatinho Gente, que bonitinho Olha, de roupa Ah, eu ia falar que não ia achar nada Mas eu já achei essa aqui Nossa, eu achei essa aqui super bonita, gente O que vocês acharam? Nossa, essa aqui vai ficar muito bonita Eu achei ela cor bem chamativa Achei bem natal, gente Vou usar em camadas Se tem alguma coisa pra gente colocar Gente, camisetas Pesquisar por white Pra ver o que a gente acha Porque tem que colocar muito acessório branco Gente, essas botinhas Eu acho muito vibe de neve Mas acho que ficou bugado Não deu muito certo E eu também amo aquelas polainas Vocês sabem que eu sou a doida das polainas aqui Então... Olha essa, gente Eu achei bem conceito Me lembra muito boneco de neve Mas olha, tem essa aqui Que é totalmente branca também Gente, eu gostei Dá pra gente alterar aqui o corpinho Pra não ficar tão grande, sabe? Aqui, deixa eu ver na largura Não, acho que é em profundidade, na verdade Que daí ela já não fica aquela coisa tão gigantesca Ai, eu amei, galera Vou ficar por enquanto Cabelo Eu quero colocar um cabelo branco Pra ficar bem a vibe do boneco de neve Olha esse aqui, gente Já me apaixonei por esse Tá muito vibe Deixa eu ver se tem mais alguma coisa É que boneco de neve não tem muita coisa assim Pra colocar de especial, sabe? É mais itens brancos mesmo Fui dormir muda Acordei calada Gente, eu acho que não tem mais nada pra colocar, não Porque se eu colocar mais coisas Vai ficar muita informação Olha, tem essas luvas aqui, ó Isso é interessante Gente, eu acho que já tá pronta Olha só Eu acho que ficou muito bonitinha, gente O que vocês acham? Comentem aí uma nota pra skin de boneco de neve E vamos descobrir qual é a próxima que a gente vai fazer Vamos lá pra nossa próxima caixa misteriosa Mas deixa esse like fantástico antes de eu abrir Já deixou? Posso confiar em você? Então, vamos clicar? Elfo Nossa, gente Eu amei esse tema Vamos lá, então, pesquisar por elfo aqui, gente No catálogo Nossa, eu acho que tem muita coisa de elfo Assim, gente Quando eu penso em elfo Eu penso ou em cabelo laranja Ou um cabelo bem marrom Ou um cabelo loiro Mas eu acho que eu tô mais pro marrom dessa vez Bom, o elfo usa um negócio desses aqui na cabeça Que eu não sei o nome É tipo uma touca de elfo mesmo Então vamos achar uma bonitinha Olha esse sapato Gente, amei Amei demais Vamos colocar uma orelha já Gente, tem muito item Tá muito fácil de achar Tô até gostando aqui Ai, mas tem bem ter esse com a meia, gente Ai, meu Deus Lá vai o momento de decisão Vou colocar a sainha Porque eu já amei também, gente Acho que vai ficar super bonita com a nossa skin Ai, gente Mas esses cabelinhos aqui estão tão bonitos Olha com essas touquinhas Não sei, não sei, galera Ai, porque não tem touca de elfo separada assim Que seja tão bonitinha Olha, tem essa Vai ser uma skin mais chama atenção mesmo, gente Ela não vai ser tão pequenininha, assim, frufuzinha Tá, vamos ver aqui em acessórios se tem mais coisa Esse aqui eu acho que é quase igual o que eu tô Deixa eu tirar esse aqui, gente Eu gostei porque ele é vermelho Ó, esse aqui chama menos atenção Achei interessante Tá, vamos ver aqui em cintura, não Frente, chapéu Olha, dá pra gente fazer verde Não, mas vai ficar estranho Vai ficar estranho Cancela Vamos pesquisar, então, o cabelo Olha, aqui já tem um interessante Esse aqui combina com a vibe elfo Mas eu acho que tinha que ser solto Não sei Assim, quando eu penso num elfo Eu penso ela com o cabelo, assim, bem grandão Não sabe? Uma coisa assim Ó, gente, esse aqui eu achei que ficou muito bonitinho Gente, tem uma franjinha ali, igual eu Não sei se eu tenho que cortar essa franja Ó, essa aqui eu achei muito bonitinha Vamos ver aqui nas calças clássicas Uma roupa de elfo Vamos ver o que vamos achar Olha, tem várias opções Eu podia colocar uma com meia, assim, né? Que daí fica aparecendo O problema é achar uma no tom dessa saia Só que eu não tô gostando muito dessa saia, gente Eu não sei se tá combinando Então eu acho que eu vou tirar por enquanto Mas qualquer coisa eu coloco ela depois Gente, eu acho que eu gostei dessa aqui, ó Ela tem uma meinha bonitinha Ela tá uma coisa menos chamativa do que as outras e mais atual Aí eu tava vendo aqui em camadas E olha só Tem essa jaqueta aqui que eu acho que deixa uma vibe muito elfo Mas ela tira também um pouco da coisa bonitinha, sabe? Ela fica uma coisa mais personagem mesmo Não sei se vocês conseguem me entender Bom, vou deixar assim por enquanto Vamos ver o que a gente acha de rosto Bom, rosto de elfo eu acho que não vai ter Mas eu queria ver uns rostinhos aqui Acho que é 3D Que tem uns rostinhos muito bonitinhos O que é um rosto de elfo? Gente, eu não faço ideia do que é um rosto de elfo Ai, eu... Gente, eu não sei porquê, mas eu achei esse rostinho com vibe de elfo, olha Ah, eu achei muito bonitinho Deixa eu ver se tem mais algum acessório aqui interessante pra gente colocar de elfo A maioria dos acessórios que eu encontro aqui, gente, são de orelhinha, sabe? Tem muito orelha de elfo Olha, gente, eu achei um saco de papai noel, assim Que acho que agora a nossa skin vai ficar bem personagem mesmo, olha Tipo, o elfo que tá indo ajudar a entregar os presentes do papai noel Eu achei muito essa vibe, gente Achei que ficou muito bonitinha Comentem aí uma nota, então, pra nossa skin de elfo Eu gostei bastante Achei que ficou muito bonitinha E o preço dessa roupa, gente, custa 446 Robux Caso vocês queiram fazer no Roblox também Então esse é o valor total E depois eu já vou mostrar pra vocês quanto deu da outra A outra, gente, deu 375 Robux pra vocês fazerem também E vamos ver a nossa última caixa misteriosa E pra abrir ela agora, dessa vez, eu preciso que você já esteja inscrito no canal Você já é inscrito no canal? Tem certeza? Conferiu aí? Está inscrito? Então vamos ver Rena, gente, nossa Vai ficar muito fofinho Eu vi até uns itens que vai super combinar Bora lá, gente Pesquisei aqui por render, que é a rena Eu vou ver em destaque porque acho que fica melhor Já aparece um pouco de tudo aqui Gente, vamos começar por acessórios Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada Agora sim, gente Por isso que não tava aparecendo Nossa, tem muito item de rena A rena Eu acho que tem que ser, com certeza, chapéu marrom Mas tem uns cabelinhos aqui, gente, que já tem E eu acho tão bonitinho Nossa, olha esse aqui Ai, gente, é muito bonitinho Esse tema é difícil, gente Porque tem muita opção Mas eu vi esse cabelo aqui Eu achei muito bonito, gente Pra tirar Também tem esse vermelho Que eu acho que fica uma coisa mais diferente Tem uns aqui que são muito exagerados, gente Que eu não sei se eu gosto, não Olha, esse aqui Ficou interessante Mas não sei Ela é complexada Gente, eu gostei desse acessório aqui Então já vamos ver um cabelo aqui E eu gostei do cabelo vermelho Eu acho que vai combinar muito Então vamos ver um cabelinho vermelho aqui Pra nossa rena Eu queria um preso, sabe? Um amarrado Cancela, gente Voltei pra opção do marrom Eu acho que eu vou querer uma coisa de Maria Chiquinha, sabe? Preso, assim, dos dois lados Eu acho que vai combinar Agora eu quero ver Eu ia achar, gente Eu sou tão indecisa E também trancinha, assim, no cabelo Eu acho muito vibe de rena Não me perguntem por quê Do quê? Achei o cabelo perfeito, galera Vamos voltar, então, a pesquisar pelas coisas de rena Ai, gente, é tanta coisa É tanta coisa Olha esse aqui, que amor Ai, gente, esse aqui eu achei tão bonitinho Uma toquinha, quem sabe, de rena Ia ficar muito bonita Gente, eu acho que eu vou tirar os chifrinhos E eu vou botar alguma coisa de chapéu Amei esse, galera Eu não sei vocês, mas eu achei muito bonito Tá, vamos ver as roupas Antes que eu fique meia hora Só procurando um chapéu de rena aqui Vou usar uma roupinha clássica Hum, agora complicou, hein, galera Uma roupinha de rena Esse aqui vai ser difícil achar Gente, como eu tô muito viciada em roupa de camada Eu acho que eu vou dar uma olhadinha aqui primeiro Olha, essa camisa aqui, gente Eu achei ela muito estilosa E ela é de rena, basicamente Olha, dá pra gente assegurar uma rena aqui do lado Eu gostei Tá um pouco cheio de informação essa skin Tá, mas eu amei Não é Tá, agora que eu já tenho aqui Eu posso ver uma calça Eu tinha visto Ah, essa aqui, ó, gente Não, mas vai ficar estranho, né? Ixi, gente, tá complicado Tá, gente, eu coloquei uma por baixo aqui Só pra não ficar coisado, sabe? Sem nada E eu vou colocar uma blusa pra aparecer por baixo Ó, essa aqui ficou bem bonitinha, gente Ficou bem combinando, assim, aparecendo Achei interessante Acho que agora só falta o rosto Porque já tem muita coisa aqui na nossa skin E vamos ver um rosto Coloquei um narizinho, gente Ó, que bonitinho Agora só falta um rostinho, galera Um rosto kawaii Olha isso aqui Ah, perfeito Gente, eu acho que tá pronta Ficou perfeita Eu amei Olha essa skin de rena O que vocês acharam? Vamos ver quanto ela tá custando aqui 313 Eu acho que ela foi a mais barata aqui Das nossas três skins Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Comentem aí qual foi a skin favorita de vocês A minha, com certeza Foi a do boneco de neve Achei muito bonita Eu super usaria no Roblox Se vocês quiserem pegar de inspiração Pra vocês fazerem Podem ficar à vontade Mas se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Ou se vai ser o code PANDA Quando for comprar Roblox ao prêmio É isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau 90% dos inscritos Já compraram na loja do canal E você também pode ter O seu moletom Camiseta da Techa Panda A loja tem roupa Tanto pra criança Como pra adolescentes E você pode conferir os tamanhos Clicando no produto Que deseja comprar São diversas estampas De várias cores Esperando por você Acesse Loja.com.br Barra da caixa Traço Panda Ou clique em algum produto Abaixo do vídeo Tchau, tchau Tchau.